E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu pensei aqui uma seguinte ideia pra fazer junto com meus amigos aqui da casa. Temos aqui um cara que não tá há muito tempo no YouTube, mas já andou aprendendo bastante, que é o Ian Tube, nosso amigo Ian. Tamo aí. Tamo aí, né? É só isso. Andando e aprendendo junto com o Maikinho. Temos aqui o Jack 021 mais bonito do Brasil, as Mirapira. Temos aqui também, senhorita 1,90m de altura, Amanda, né? Amandinha. Cristiano Ronaldo, do Camelô, mantendo a pose, né? Moleque foda, né? Moleque foda-se. E, mano, temos aqui também outra pessoa pra participar desse vídeo, que no caso é a Camis Vlogs. Camis Vlogs também, youtuber, né? E tá aqui com a gente. E eu preparei aqui, velho, o seguinte vídeo pra gente fazer eu e os quatro aqui. Vocês sabem que vídeo que eu vou fazer ou não? Não? Então tá. O vídeo que a gente vai fazer hoje, galera, vai ser reagindo aos primeiros vídeos do canal de cada um aqui. Isso mesmo, meu amigo. Não, Maikinho, não. Eu imploro, não. Não. Não, mano. O Ian é o que menos tem vídeo aqui. A Amanda, ela andou privando o vídeo. Ela vai ter que mostrar, ela vai ter que desprivar pelo menos pra não assistir. Ah, não, galera. É muita desilhação. Não. A gente, ó. Seis todos, depois que entraram aqui, estão produzindo um monte de vídeo de qualidade. E é legal ver essas coisas. Principalmente a Camila, que a Camila vai fazer uns videozinhos, mano. Nossa. E ela melhorou bastante, tá ligado? E eu? Então. Por isso mesmo, ó. O negócio é o seguinte. A TV, ó, já tá aqui no jeito, entendeu? Ó, é o seguinte. Vamos sentar todo mundo aqui pra não ver isso. Põe no celular, que vai ficar melhorzinho. Não, vamos ver na TV, velho. Na TV. Senta aí, vai. Senta aí também, Madinha. Ah, Maikinho, não vai fazer um negócio desse. Não, né? Vai assistir todo mundo junto, velho. Vamos reagir junto isso aqui. Mano, eu tô zoando aqui. Eles vão ficar com vergonha. Mas vocês acham que eu não vou ficar também? Porque eu falava muito diferente. Eu gravava muito diferente. Eu evoluí muito nesses últimos quatro anos. E agora, mano, esses aqui, velho, vai ser legal. Vai ser legal, entendeu? Vamos começar aqui. Ó, unidunite. Salame Mingue. O primeiro escolhido vai ser você! Camila vai ser a primeira escolhida. Meu Deus. E, mano... Ô, Maik... Vamos abrir aqui. É uma vergonha... Nossa! Tá com vergonha por quê, Camila? Você já viu o vídeo? Quando você ver, você vai... Você vai descobrir... Você lembra qual que foi o seu primeiro vídeo no canal? Qual que foi? Pedindo desconhecido em namoro. Você pediu desconhecido? Você pediu mesmo? Sim! Caramba! Tô um prazica mesmo. Os dois não têm coragem. Ó, galera, vamos ver aqui qual que é o primeiro vídeo da Camila, mano. Roda, roda, roda. Camila tem um monte de vídeo, mano. Pegadinha. Pedindo desconhecido em namoro. Ah, a bicha é brava desde sempre já, mano, é. Tá louca, Marcira. E você já vai desprivando o seu primeiro vídeo aí? Que vergonha! Despriva, mandinha. Despriva seu primeiro vídeo. Ó, já coloquei aqui na parte que a Camila fala que abre o vídeo, entendeu? Porque você jura que ela começou com um clipezinho e tal, assim, é legal. Parabéns. Bom, vamos ver aqui como que vai ser? Espero que vocês gostem, tá bem? Não esqueçam de deixar o like e bora começar a like. Tudo bom? Onde fica alguém? Nossa! Eu acumente com o celular, Camila. Nossa, o cameraman tava... Tava tremendo. Então, eu vou falar muito de você. Quer namorar comigo? Você? Sério. Quer namorar comigo? A câmera veio comigo. Tá bom. Você quer namorar comigo? O que é a mulher de frente? Hã? Ô, Juliana. É sério, quer aceitar. E esse câmera é meio compacto, não é? Ele deu, ó. Ele tá assim, ó. Ele diz que era seu namorado. Tá matando terremoto. Ele tá logo filha da f***. Não, quer ir. Quer deixar o cara triste? Ó. É uma tristeza, depois, mas... Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Nossa, Camila. Gostei muito de você, tava te observando. O cara tá sem camiseta ainda, na escola. Você ia na escola? É uma vira poeira. É os rolezeiros de São Paulo. O cara paralisou? Não, 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 não. É assim? Olha o outro tiquete. Olha o olhar do cara. Olha o olhar do cara. Hã? Quase viu a câmera. Nossa, sua câmera é minha. Tá escondido a câmera do poste ali, ó. Ai, eu tô comendo minhas unhas. Pode ir para. Obrigada. Pode ir para. Pode ir para. Pode ir para o rosto. Nossa. Pode ir para voltar. Mas não quer mesmo? Pode ir para pegar dinheiro no meu canal. Não basta ou não? Tem que se humilhar. Fazer o seguinte. Vamos aqui agora então para um vídeo. Tá, Amanda? Cadê? Você já desbloqueou o vídeo primeiro? Já. Primeiro vídeo. Que vergonha. Porque eu ganhei uma sabera. E aí, galera. Eu não sabia gravar, né? Eu nunca tinha gravado. Eu coloquei a câmera debaixo do som. E na hora de editar eu coloquei no volume máximo. Não sei. Estourou de uma forma. Então, vocês vão conferir. Bom. Vamos soltar esse vídeo aqui da Madinha. Vocês estão preparados psicologicamente? Agora eu estou. Olha aí o jeito que ela se contraste. Lá com a mão no meio das pernas aqui. Está com medo. Então, vamos lá. Vídeo da Madinha, hein? Nossa. Graças ao Deus. Faz tempo que eu estou perguntando para vocês. Eu mesmo editei. Mas agora, gente. Eu não tinha carteira. Olha o perigo. É perigo mesmo? Ainda bem que você assinou. É. Ah, vai dar uma... Ah, está muito bom o vídeo do seu amigo. Bora. Olha. Nossa. Nossa. Essa hidradinha aí, pelo amor de Deus. A transição. Nossa. Isso é brilhante. Galera, estamos aqui em um lugar isolado da cidade. E para continuar esse vídeo, eu mereço um like, né? Sim. Eu mesmo me respondi. Esse vídeo vocês terem aqui no meu canal. E, meu cara, Verão, estou demorando demais. Vou te amar. Galera, façam. Nossa, Verão. Meu Deus, gente. Vai, o terceiro vai saber o Dorne agora. Amara comigo. Vou colocar a condição. Ó. Negócio é o seguinte. Ontem eu mesma gravei esse take, gente. Está muito bom, porque eu nunca tinha editado na minha vida. Vamos ver o que ela vai fazer nesse vídeo aqui. Vamos cortar a parte do clipezinho. E agora... A mandinha do somzão. Tem som, Sabero? Tem. Mas você não faz ideia de que são o que é esse aqui. Galera, postem no comentário o nome disso aqui. Somzão aí. Sim, hein. Juro, sério. Não entendo nada. Que coisa, porra. Nossa, doida, doida. E agora eu vou colocar para vocês aquele top 10 do Instagram que eu postei. Eu ia postar no Instagram, mas eu falei, não. Vai ser diferente. Eu vou postar aqui no carro. Tipo do dedo? Então eu vou colocar aqui para vocês, para vocês sentirem. Olá, sim, Leandro. Nossa, eu grito com o cara. Mano, deu uma estourada. Ó, rapaziada. Eu acho que foi bem tranquilo. Acho que a Camila passou mais vergonha do lá. Eu acho que eu passei vergonha de todo mundo. O Eduardo aqui está difícil, mano. Porque o Eduardo olha o tanto de vídeo que ele tem também. O Eduardo já tentava no YouTube faz tempo. E vamos achar aqui... Ah, não é. Que merda. Dá para você colocar. Como foi o seu primeiro vlog, Eduardo? O blog caiu para eu primeiro, o último. Já sei. É a mobilete mais chave do YouTube? Gosta do seu rosto? Não lembro. Os vídeos do Eduardo era só... A moto. Vamos ver. Ah, que vergonha, mano. Ó, a mobilete. A mostra do seu mobilete, hein, velho? Não, 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 não. Tem quatro? Dois ou não faz esse sentido? Oh, é de trono, mano. É de drone? É de drone? É de drone, vai, quem? É de drone. Olha aí. O drone. Tá bom, Eduardo. Já entendi. Pronto, mais dez minutos de clipe? Oh, não, 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 não. Amém. Não, 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 não. Cuidando palco. Cuidando palco. Quero ver ele falar, mano. Não, não tem, mano. Nem sim, mano. Tá super grande. Nossa, olha o lugar, o porco. Ele tá perfeito. Eu trabalhava na bicicletaria, olha. Não tem, é só motovlog. Vai. Todo mundo vindo olhando. Ai, tá usando o mobilete. Olha. Eduardo acelerando pesado, soma o mobilete pesada, né? Olha. Ó, vamos aqui agora pro Ian Tomei. No YouTube, eu vou selecionar um vídeo. Ele não tem vídeo antigo, porque ele começou o canal, depois que eu desafiei ele, né? Mas... Tem uma carta na mão. Vamos ver aqui um vídeo que eu já assisti do Ian. Tenho certeza que... Ai, meu Deus. Vamos ver. Será que é esse? Ah, meu porro do Ian Tomei. Você lembra desse, senhor? Ele fala e ele deve ficar rindo. Pior que todo mundo do lado dele rir. Galera, tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Aqui, olha. Foi bom. Parabéns. Eu tô no meio da gente no quarto vídeo. Eu ia falar muito, né? Eu vou fazer o primeiro investimento no meu canal. Menino aqui, ó. Vamos assistir outra. É o que já... Foi? Foi? Foi. Mano, eu preciso de um... De um bordão pra começar o meu vídeo. E aí, meu sonho? Ah, eu vou começar assim mesmo. Fala, doideira! Pô, pô. Que sério. Eu quero ver ele assistindo esses vídeos daqui uns quatro anos. Tão passando um jeito de começar meus vídeos sempre? Eu ainda não vou ver isso no meu canal, não. Vai cada dia começar de um jeito e... Boa pra frente. Mas, no meu primeiro vídeo, vocês viram que eu tava lá? Ai, sim, mesmo. Tô sem ideia. Bugou tudo, mano. Ele é maluco. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Vocês já viram o vídeo da Camila, da Amanda, do Eduardo, do Ian. E pra fechar, vamos colocar o meu aqui, então. Eu vou colocar aqui, nada mais, nada menos, do que o meu primeiro vídeo nessa carreira de YouTube. Melhor, né? Vamos ver? Primeiro de todos. Primeiro de todos. Nossa, nossa senhora. Você já assistiu, será? Vamos ver. Eu devo ter assistido, porque ela assistiu o mic pra caramba. Eu sou o primeiro vídeo no canal. Na pódio agora. Na pódio agora. Sabia, tem que virar? Misericórdia, mas... Microfone, nada, né? Microfone, intelecto, total. Tijotona tem história, hein, galera? Olha, saindo o quebra-mola. Olha, eita. Tô na rua, hein, velho. Tijotona. Cadê? Eu quero conversar, mano. Ai, vai bater no... O que que eu vou falar? Esse é o primeiro vídeo do meu canal, galera. Porra, não tá do lado não, né? Essa vai ficar a XJ não era nem só o cano. Não, na final, né? Não, tinha uma ponteira. Uma ponteira de R$32,00. Não. Ali R$32,50 até agora, tá vendo? Não, só 30. Não partiu. Acelerando pesada a xijotona, galera. A leste-oeste. Ainda bem que eu não sei. Não, não. Você tá imitando. Você tem que pôr um vlog agora. Você tá vendo que eu mando o beat na boca ali, junto com o sol, né? Ele tá acelerando junto, viu? Ele manda ó, ó, ó. Ó, sem o braço agora, hein? Incha. Tá só na parvada agora. Ô, cara. Ó, mas só na parvada, seu mano. Vocês querem colocar um vlog antigo aqui que eu sei que é bem zoadão, tá ligado? E a galera também, acho que muita gente aqui do canal vai lembrar. E é engraçado, se liga. Nos primeiros vlogs do canal, né? Tinha menos de 100 mil inscritos. Curtei, cheio com a moeba no escape. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Hoje eu vou fazer um beat um pouco diferente. Eu vi que tem muita gente entrando na onda de fazer algum beat relacionado com a moeba. Aproveitando o embalo da moeba, eu também vou participar dessa, não venho nada contra ninguém, beleza? É apenas uma brincadeira. Mas hoje eu quero descobrir o que que acontece se eu colocar a moeba no meu escape e cortar a gíria. Então, eu vou pegar essa moeba aqui, essa moeba aqui e vamos ver no que que vai dar. Nossa, que 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 vai dar. Olha o naipo que é o bagulho, mano. Esse pica. E o cabelinho aqui? Eu nunca tinha visto esse porra de perto. Como não, Mike? Não, meu irmão. Eu comprei essa moeba aqui. Parece que você tava meio que com nojo, Mike. Não é bem. Olha os braços gordinhos. Olha isso. Nossa, sabe pra você como é que muda? Caralho. Já não iria nem estar filmando daí, ó. Contra a luz. Que ar. Oi, oi, oi. Olha que que é isso, Mike. Agora, vamos pegar a roda e vamos ver o que que vai acontecer. O que é isso? Oxe. O que é isso? 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 Olha o chinelinho. Essa é a chintosa. Tem história, hein? Mano, o amor é pra todo lado, velho. Vou fazer de novo? Vamos fazer de novo. Bom. O que é isso? O que é o seu lado? O negócio é o seguinte. O que vocês acham do meu primeiro vídeo? Muito diferente. Não, não é o primeiro vídeo. Esse não é o primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo eu mostrei. É um vídeo de teste, né? Aquele lá. Foi quando eu comecei o canal. Eu postei meu primeiro vídeo e dali... Esse vídeo, mano... O povo curtiu quando eu postei, tá? Muita gente curtiu ele. Porque vocês viram que era o toque, né? Hoje eu sou um pamonha de bota. Vamos, vamos, vamos. Então, ó. Vou pedir pra galera deixar aqui nos comentários o que acharam. O primeiro vídeo da Mila, do primeiro vídeo da Amanda, do Eduardo e do Ian. Mano, deixa aí a opinião de vocês a respeito do vídeo aqui de cada um. Daqui a um tempo certeza que esses vídeos vão mudar bastante. E eu acho que vocês vão curtir demais. Então comenta aí abaixo que a gente vai estar de olho, beleza? Já me segue lá no Instagram. Segue todo mundo. Tá aparecendo aqui em cima. Tá todo mundo aqui. A gente anda postando muita coisa da casa por lá. E pra você que quer ficar ligadão em tudo. É uma ótima oportunidade de ficar ligadão em tudo. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, vinha. Fui.